Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Stonks Crash. E hoje, sem mais delongas, sem enrolações, vamos fazer a nossa base, finalmente. E olha, pra quem não assistiu o último vídeo, nós fizemos essa área gigantesca, colossal, pra fazer a nossa base. Porque ela não podia ficar mais enterrada no fim do mundo igual a outra, né? Agora o negócio é essa grama espalhar aqui. Isso aqui vai demorar. Mas antes então, já de fazer qualquer coisa, vou deixar de pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo. Se inscreve aí que é muito importante, me ajuda muito. Comenta alguma coisa legal aí, ó, me segue no Instagram. Que tô fazendo stories quase todos os dias, tá aí na tela, ó, me segue aí. E bom, pra fazer nossa casa, eu tava pensando em quebrar uma pequena parte aqui e começar a levantar ela. Tem, tipo, muitos blocos que a gente vai precisar, mas a maioria a gente tem ou consegue pegar. Ô, 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 tudo bom? Com licença, com licença, aqui é o prefeito. Não, aqui é o LGA, você é o prefeito. Que viagem é essa, velho? Não, aqui é o prefeito, eu sou o prefeito. Ah, tá, tá, tá falando de mim. Não, não, tudo bem. Oi. É, LGA, então, aconteceu o seguinte ali na prefeitura, chega aí, ali, ó, acho que dá pra olhar daqui. É, a gente vai começar a construir a prefeitura ali e a prefeitura em si, né, na verdade, o prefeito, eu aqui, a gente tá comprando os terrenos que a gente tá vendo que tá prejudicando a vista ali, né. E o seu terreno é um deles, cara. Você quer fazer uma passagem reta pra prefeitura? Eu quero te convocar aqui pra passar aqui no meu escritório pra gente conversar, negociar, pra ver se tá afim de vender o seu terreno, a gente conversar um precinho legal. Ah, tá bom, eu gosto da ideia, vamos lá conversar, então. Vamos lá, então. Então, LG, é o seguinte, eu te trouxe aqui, porque olha só, aqui eu contratei o Apu pra fazer a praça, sabe, e aí eu tava com uma ideia de puxar uma rua reta que vai pra prefeitura, né, que é esse terreno reto aqui atrás da sua casa. E como você pode ver, a sua casa meio que tá interditando um terreno, né, LG? É, mas também tem essas bugiganga aqui também, né, que tá atrapalhando tudo, né? Não, sim, isso aqui o Apu vai limpar tudo, mas eu quero comprar o seu terreno, porque, pra falar a verdade, é um terreno que não tá sendo usado pra nada, né, LG? É, realmente, eu comprei, mas no final eu acabei não usando, né, mas foi investimento, você tá rendendo, né, dinheiro? É, eu posso te dar uma grana por ele, velho, você não tá afim de recuperar seu dinheiro de volta? Eu gosto da ideia, vamos conversar no seu escritório, melhor, né? Vamos lá, vamos lá. Então, LG, ó, faz o seguinte, quanto você pagou nesse terreno seu aí? Ó, eu paguei 100 real, mas aqueles terrenos de 150 do Forever, mas eu posso vender por 100. O problema é que eu tive que pagar pela construção do Carlinho e foi bem carinho, daí se vocês puderem dar mais 100 long por causa da construção, eu paguei 150, mas como eu não usei, eu acho que, assim, 100 do terreno e 100 da construção pra mim tá ótimo, só pra não ter perdido dinheiro à toa. Não, olha, eu vou falar pra você, eu, eu, eu te entendo, eu acho que é uma boa proposta, inclusive, eu preciso te pagar também do serviço que você fez, né, que você jogou tudo aqui na minha casa, então eu te dou 250. 250? Não, eu te dou 200 por causa que você colocou o lixo tudo aqui no meu escritório. Não, não coloquei, não, é por causa que tava sem piso, eu falei, vou fazer um quadriculado aqui, ó, os mapas, eu coloquei aqui, ó, no baú, pra você, ó, tudo, ó. Então, limpa esse lixo aí, senão eu não vou te dar uns 250, não, limpa tudo isso aí. O cara veio aqui em casa, jogou os lixo tudo aqui no meu escritório, vou pegar o dinheiro aqui. Cadê? Ó, tá bom, já terminou de limpar aqui, hein? Aqui, ó, prefeito, tá pronto, tá na mesa do serviço aqui, ó, que você queria. Beleza, então, o povo, quanto você quer mesmo? 250, né? 250. Ó, 200 pelo terreno e 50 real pelo serviço que eu contratei de limpar a cidade ali, tirar aqueles panfletaiada, véi, tá tudo certão? Pra, pra mim tá tudo bem, deixa eu só ver se não esqueci nada lá dentro, daí eu já tiro agora, tá bom? Vamos lá, vamos lá, que eu vou te ajudar. Ah, eu não deixei nada, eu só, eu só, eu só queria ver quantos itens frame, ó, tem aqui. Sabe o que aconteceu, Delete? Tá lagando o servidor aqui, seu ordinário. Eu tinha colocado dinheiro aqui em tudo e me roubaram, eu vou ter que descobrir quem me roubou. Sério? Sim, porque, ó, pensa comigo, se aqui, esse chunk é meu, porque eu comprei, tudo que eu colocar aqui é meu, ninguém tem dinheiro pra te pegar, né? E daí eu fiz assim, eu espalhei dinheiro pra decorar minha casa e roubaram. Então, LG, a gente vai ter que fazer, sabe o que? Tem que fazer uma cadeia. Construir uma cadeia, véi. Construir uma cadeia, um presídio. É, ô, você pegou uma nota minha aí. Não, não peguei não. Eu tinha sexta consigo. Devolve, ô, 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 seu prefeito não é. LG, mas então, eu vou destruir seu negócio ali, sua casinha e é isso aí, véi. Obrigado aí por fazer a venda, eu achei que você ia ser aqueles caras chatos que não ia vender, aí eu tinha que fazer a curva da estrada. Não, nada a ver, não é, no pior do que fazer um viaduto aqui em cima, né? Não, eu ia ficar feliz aqui na cidade. É, nada, mas eu tô em pró da cidade, eu quero ver todo mundo feliz. Obrigado, Delete. É nóis, obrigado, sim. Bom, e como vocês viram? Tonks, né? Tamo on, né? Caraca, do nada, do nada, do por exemplo, oportunidade de ganhar dinheiro. Pega essa carteira aqui. E como que nós tá agora? Mano, nós tá com 530 no final do mês, que no dia que eu tô gravando esse vídeo ainda não virou auxílio não. Caraca, tamo on, hein? Não, feliz, feliz, feliz pra caramba, caraca. Pô, isso é bom, né? Aí, ó, pra quem duvidou de nós, já toma aí, Florevinho. Você acha que ia queimar todo mundo dinheiro comprando aquele carro? Ainda tô com grana, mano, ainda tô on. Enfim. Bom, e pra fazer a nossa casa, nós temos auxílio daquele mod Isthmatic. Eu faço a casa no mapa criativo e daí ele me ajuda onde colocar os blocos aqui. Todo mundo da série tá usando esse mod, é bem útil, então eu sempre quis usar, então vamos usar hoje. Bom, eu vou arrumar ele aqui, daí eu mostro pra vocês umas coisas. Prontinho, ainda não mostrando a casa pra vocês, ela já está aqui. Deixa eu ver a lista de materiais que eu vou precisar. Bom, eu vou precisar de bastante edesito, bastante quartzo, bastante tijolo. Nossa, muito tijolo. Será que eu tenho tudo aqui? Bastante madeira de dark oak, mas eu acho que é fácil de conseguir. Concreto cinza, terra cota eu vou trocar por concreto também, esses dois aqui. E mármore, dois mil mármore. Tá bom. Eu vou começar, então, separando os itens. Vamos pegar o mármore e depois o quartzo. A gente literalmente já tem todos os mármore que a gente precisa. Tá bom, mármore não se preocupar. Então agora vamos pro tijolo, que é clay. Será que se eu botar assim já, pra esquentar, ele vira tijolo? Deixa eu ver se eu vou colocar um aqui. O que acontece? Quê? Vira terra cota? Ah, mas voltou pra clay. Beleza. E se eu botar um aqui, o que acontece? Ele vira terra cota, né? Tá, eu não tô muito na nóia do terra cota agora. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tijolo. Então, vou ter que usar esses 20 minutos que eu tenho aqui pra pulverizar o bagulho. Será que vai? Ah, dá pra fazer aqui no inventário. Tá, vai demorar um tempinho aqui, eu vou deixando fazendo. O que mais que vai precisar? Deixa eu lembrar, é Quartzo e Darkwack, né? Quartzo eu definitivamente não tenho e Darkwack. Darkwack eu vou ter que pegar também. Quartzo dá pra pegar na lojinha grátis do Delete, se não me engano. É, vamos lá no spawn na lojinha do Delete. Aqui, Quartzo. Pronto, 10 packs. Se eu pagar 10 conto, eu posso quadruplicar? Então, vai pra lá, 10 packs. Ah, Quartzo não dá pra quadruplicar? Então, vamos fazer o quê, né? Vamos pra casa. Então, o que nós vamos fazer agora, basicamente, é nessa fornalha, eu acho que eu vou fazer no tijolo. E nessa fornalha aqui, eu acho que eu vou automatizar esse processo, hein? Não tá valendo a pena esperar, não. Aí, consegui arrumar. Tá meio bugado o servidor, não sei o porquê, mas agora tá indo tudo. Pronto, ó. Coloquei duas saltbars quase, tá entrando um botão de tijolo. Tá fazendo todos os quartos que eu tenho aqui. Enquanto isso, eu vou sair lá fora e vou pegar madeira de Darkwack. Tá bem lagadinho o servidor hoje, mas tudo bem. Ó, eu sei que tem muita árvore de Darkwack pra aquele lado, então eu vou voar um bom tempinho pra lá. Gente, tá ok? Tá, então, então vamos pra lá. Na real, na real, na real, na real, na real. Não sei se tem, mas... Bom, existe uma loja de madeira aqui, né? Vai que essa loja de madeira tem a madeira que eu quero. Ah, só tem madeira normal aqui, gente. É, vou ter que sair pegar madeira, então. Pra lá. Mil milhão de anos depois... Uh, deu trabalho, mas chegamos aqui. Gente, sei o que aconteceu aqui. Hoje tá dando tudo errado aqui. Tá faltando blocos, a máquina tá lenta. É, o servidor tá travando aqui pra mim. Não sei se é minha internet, mas... É que às vezes nem dá pra ficar perfeito pra sempre, né? Deve tá ruim bem hoje, bem que eu não preciso. Ah, é umas bagulhinhas engraçadas. Ó, o house tá caindo, o delete tá lagado. Eu tô conseguindo sobreviver por enquanto. Vou pegar tudo de madeira aqui, daí eu vou pra casa. Viu que eu nem tô coletando, né? Vou pegar primeiro, quebrar primeiro, que é o mais difícil. Depois tu vai sair coletando. Ah, agora eu vou coletar tudo aqui, ó. Cadê? Eu não vi quebrado uma árvore aqui? Aqui, ó, não tá dropando os itens, gente. Qual dropou e eu não vi? Acho que morreu as árvores que eu quebrei. Vou quebrar mais, então. Agora veio, olha. Não, mas sabe o que eu vou fazer que é melhor ainda? Fica vendo, fica vendo. Quando quebra, cai a Infinity Drill. Vem pro inventário na hora. Eu vou quebrar essas virosas aqui, assim, né? Mais rápido. Ah, tá funcionando bem. Nossa, e eu achando que eu nunca ia usar essa Infinity Drill, mano. Tá sendo mó útil. Ali em cima, ali em cima é bom. Eu vou encher esse inventário aqui de madeira pra não faltar mesmo. Tá, pronto. Pegamos as madeiras, estamos aqui com elas no inventário. E deixa eu tirá-las daqui, porque agora eu não vou usar, não. E eu acho que lá no nosso cofre já deve ter as coisas, mas não sei. Ó, eu vou deixar carregado aqui, essa layer de cima, pra eu saber o que eu tenho que quebrar aqui, por causa que tem umas partes que não vai ficar de terra, não, hein? Então, ó. Ai, meu Deus, eu não vejo miner. Eu tô literalmente nem um minuto fazendo minha base, eu já caguei tudo. Meu Deus, meu Deus. Bom, mas umas partes foram úteis até, né? Vai falar que não, aqui, ó. Enfim, agora vai ser um processinho um pouco longo de eu quebrando tudo aqui. E foi. Olha o tamanho da área que a gente quebrou. E, caraca, olha que estranho fica. Parece, parece um bigode. Quer ver? Pera aí, deixa eu ver se o editor vai conseguir fazer. Ah, eu acho, eu acho que se eu pedir pro editor vai ser muito complicado dele fazer, mas, bom, pelo menos na minha cabeça eu consigo ver o seguinte. Um quadrado que fosse uma skin de Minecraft, deu um olho de ciclope e daí o bigode. Eu acho que não vai rolar pro editor fazer, mas se ele conseguir, tá bom, tá. Enfim, tem um mob aqui que não para de nascer, tá me irritando muito. É umas ave, uns pombo, sabe? Quase igual aquele pombo da cidade lá, que todo lugar que você olha tem um pombo. Tá atrapalhando muito e ele tá aqui me irritando. Daí, eu estava falando com o Bruninho e ele falou que tem esse Aversion Obelisk. Que se eu colocar uma Solvial do mob, o mob para de nascer. O problema é que eu não tô conseguindo, né? E olha aí, a range dele pega aqui tudo. Até mais acho, deixa eu ver. Ó, não vai nascer nenhum bicho aqui, mano. Não vai nascer um bicho aqui. O problema é que não tá pegando. Na hora que o bicho nascer, nós colocamos aqui a Solvial nele e daí nós tiramos o spawn. Daí se funcionar eu conto pra vocês. Mas o que vai acontecer agora, meio que já tá na hora, né? Vamos começar a fazer essa casa aqui que tem que levantar ela, né? Deixa eu ver como que tá nossos itens aqui dentro. Peraí, ó. Deu muito quartzo, deixa eu fazer tudo em bloco. Pronto, deixa eu pegar esse resto aqui também. E vamos fazer mais. Pronto. Materiais. Deixa eu ver quantos blocos de quartzo precisa aqui. É, não tá mostrando direito não. Deixa eu voltar pra cá. Ah, é porque não tá mostrando toda a casa, né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou precisar de 200 pilares de quartzo e 345 blocos de quartzo, tá bom. 552 slabs de quartzo. Meu Deus, vamos começar por elas. Pronto. 552 certinho mesmo? Deixa eu ver. Ótimo. E 531 escadas. É, vai faltar quartzo. É, eu vou atrás de mais quartzo. Calma aí, mas deixa eu ver o resto das coisas enquanto isso. Ok, as madeiras vão ser de boas, de Dark Wack. Eu já tenho até grande parte, né? Deixa eu só fazer mais escada que eu percebi que vai precisar. Pronto, agora não vai faltar de jeito nenhum. E começar a fazer as coisas agora. Opa, 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 opa. Nasceu, nasceu, nasceu. Nasceu, ó. Vamos pegar esse priquito aqui, gente. E vamos tentar colocar ele aqui dentro. Ver se nasce nunca mais esse bicho chato. Deixa eu ver, ó. Tem um aqui, vamos matar ele. Sai, priquito. Tem uns aqui também, vamos matar tudo, matar tudo, pra não ter mais nenhum. Acabou? Dois ali também. Tá, achou que eu não tenho mais nenhum. Agora o negócio é esperar e ver, né? Deixa eu ver como que tá gastando por tique. Pô, gasta uma energia legal esse bagulho, hein? Enfim, acho que todos os blocos da casa já tá tudo ok. Só vai faltar mesmo... Ó, na real, deixa eu ver esse tijolo. 1.760 tijolos, tá bom? É muito legal que, tipo, quando a gente quer afetar muito item com o sistema, ele trava. Mas, bom, eu já percebi aqui que vai faltar tijolo. Então, play eu tenho. Então, eu vou pegar mais quem fazer mais tijolo. E aqui do servidor. Deixa aqui nessa tela aqui mesmo. Vou fazer o resto dos tijolos. E eu vou fazer também o resto dos quartos. Eu vou ter que comprar, né? Agora que eu não posso pegar de graça, porque eu já peguei o limite. Gente, eu tava aqui arrumando os itens, né? E daí, do nada, caiu um creeper. Só fez bum! Daí, drogou esse Shining Casing. Ó, você pode ver na minha mão, que você vai clicar. Vai abrir, não vou deixar não. Vai, abre aí, abre aí. Ó, pera aí, ó, não pega. Ó, no chão ele briga. Olha que bonito. Tentou roubar ainda, marrito. Deixa eu abrir aqui. Dropou um Nucent Scroll. Uma constelação estranha desenhada nesse papel. Se você descobrir ela, você vai conseguir algumas pistas. Eu sou míope, eu não consigo ver no céu, não. Pode pegar. Ih, ele não veio pra mim, ele só pega o... Só eu? Quem abriu, será? É. Deixa eu ver. Eu guardei no sistema aqui. Mais, delete. O que você tava perguntando agora há pouco mesmo? Nada. Mas, por enquanto, eu ia fazer essa birossa aqui, né? Aham. Time lapse aí agora, ó. Time lapse. Time lapse. E pronto. Depois de, sei lá, 5 horas, 6 horas, que nem louco fazendo isso, finalmente ficou pronta a nossa casa. Eu tô muito orgulhoso dela. E vale lembrar que não está nem perto do resultado final. Eu quero incrementar muito mais. Eu quero fazer um boss. Eu quero fazer uma piscina super legal. Eu quero fazer cachoeira. Eu quero fazer a montanha. Eu quero fazer muita coisa. Mas, hoje não vai dar. Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado. Espero que vocês gostem. Deixa eu gostei. Quem gostou. E é isso aí, ó. Vamos lá ver a nossa nova mansão colossal, ó. Caraca, hein, ó. Olha que linda ela ficou. Não, ficou muito legal, ó. Ficou com os detalhes de mármore aqui, olha. Tudo na parede. Ficou a estradinha aqui pra passar nossos carros. Que depois, por exemplo, vai passar a cidade em tudo, né? Vai ficar muito bom. Ó, aqui dentro tá vazio, né? Não estamos morando aqui ainda não, né? Tem que se mudar. Mas tá bom já, aqui, ó. Aqui atrás ficou bem legal também, olha. Tem um espaço gigantesco pra nós fazer uma piscina bonita, redonda. Olha ali, ó, a varandinha chique ali, ó. Olha ali, tem que arrumar. Acho que tem que arrumar aquilo ali, né? Ficou que arrumar aquilo ali. Mas olha que linda. Também teve essas árvores aqui diferentes que eu gostei muito também. E o melhor de tudo, na minha opinião, é que a gente é vizinho do nosso amigo Deletinho. Então, ó, quer ver, ó. A gente vê aqui, ó. Sai da garagem, ó. Ó, ó, ó. Ô, vizinho. Ô, vizinho. Gostou da casa? E aí, Anjê? Tô assistindo aqui. Tô sentadinho aqui. Tô assistindo você construir, velho. Ficou massa, hein? Tava de binóculo aí, ô. Tava espiando aqui, tava espiando. Ó, eu vou decorar aqui dentro e depois você vem tomar um café, tá bom? Beleza, vou cobrar, hein? Você gostou? Gostei muito. Tava aqui, ó. Tô sentado aqui na minha varanda. Tô assistindo tudo, sei construir. Ah, isso aí, então. Ah, você acha que a pessoa tem que deixar o like? Óbvio, tem que deixar o like. Inclusive, LG, também tô te convidando pra tomar um café que não é na casinha na árvore, hein? Casinha do João de Barro. Ô, nós estamos pequenininhos aqui dos Togs, então, aqui, ó. Verdade, verdade. Churrasco na live. Não, mas agora falando sério mesmo, tu gostou? Gostei muito, gostei de ver certinho. Eu achei da hora, hein? Eu achei massa. Posso marcar meu spawn aqui já, velho? Pode marcar, pode... Não, eu vou quebrar, então, não vai nem marcar, não. É caso dos artistas, né? É caso do Big Brother aqui, ó. Chega aí, vamos fazer o confinamento. Vamos fazer o confinamento? Você vai se trancar aqui comigo? Não, ô, mas sabia que aqui tem infestação de pomba? Ah, aquelas pomba lá, né? Como que é a arpia? É, a gente ficou fazendo esse item aqui, ó. Vai ser a versão belisque pra ir colocar o seu vial dela, senão fica nascendo pomba aqui. Tira, então, deixa nascer as pombas. É, cadê? É, vai nascer pomba agora. Mas ele pega um raio bom? É, pega tudo aqui, 119 blocos. Já deve ter pomba aqui dentro. Você sabia que aquele negócio lá fazia tirar os espaldos mob? É, enfim, é bom, né? Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Quem gostou, deixa o like, a nossa falou e... Opa!